Se tem bigodes de forca, nariz de tamanduá, parece bem estranho, hein? Também um bico de pato e um jeitão de sabiá, vai ser amigo, não precisa mudar, é tão lindo, deixa assim como está, e eu adoro, adoro, difícil é a gente explicar, que é tão lindo. Se tem bigodes de forca, nariz de tamanduá, parece bem estranho, né? Mas se é amigo de pato, a gente deixa como ele está, é tão lindo, não precisa mudar, é tão lindo, é tão bom se gostar, E eu adoro, é claro, o mesmo é a gente encontrar. Um bom amigo São os sonhos verdadeiros, quando existe amor Somos grandes companheiros, os três mosqueteiros, como eu vi no filme, é tão lindo, não precisa mudar, é tão lindo, deixa assim como está, e eu adoro, e agora, Eu quero poder lhe falar, dessa amizade que nasceu, você e eu, nós e você, vocês e eu. É tão lindo Tia, é legal ver um amigo Maravilhoso Mesmo que tenha bigode de forca, até nariz de tamanduá E orelhas de cabelo, lei E orelhas de cabelo, é É mesmo, orelhas de cabelo, mas é amigo, né? Se é amigo, não precisa mudar E orelhas de cabelo, não precisa mudar Amém 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 Afrai Nam